O prazo para a realização do exame toxicológico exigido para motoristas das categorias CD e E, convencimento da Carteira Nacional de Habilitação entre julho e dezembro, termina no dia 30 do 4. Já os condutores dessas categorias com validade da CNH entre janeiro e junho tiveram prazo de até o dia 30 do 3 para fazer o exame toxicológico e, portanto, já estão irregulares. A superintendente de habilitação do Sete Minas, Cristiane Lazzarotti, tem pra gente mais orientações. O exame toxicológico é um exame que visa garantir a inexistência de substâncias entorpecentes nos condutores das categorias CD e E. O objetivo principal da Senatran ao estabelecer esse exame, a necessidade desse exame, é trazer mais segurança para o trânsito. Os condutores que têm o vencimento da carteira até junho de qualquer ano, eles já perderam o prazo. A gente já teve o vencimento agora em 31 de março. Para os condutores que têm a carteira vencendo até dezembro, eles têm agora até o dia 30 de abril para finalizar e concluir o exame e anexar esse exame ao prontuário deles. O exame tem que ser feito em um dos laboratórios credenciados pela Senatran. No site transito.mg.gov.br é possível ver a listagem dos laboratórios que podem realizar esse exame. Os condutores que não realizam o exame dentro do prazo estão cometendo uma inflação gravíssima. São 7 pontos na carteira, a multa e mais a possibilidade de suspensão por 3 meses. Então é super importante manter esse exame ativo, válido dentro do sistema, para que ele não tenha uma penalização se ele for pego conduzindo um veículo sem o exame válido. É muito importante que o condutor observe essa validade da carteira dele, principalmente para os condutores que a carteira está vencendo esse ano. Então se você vai ter sua carteira vencendo em dezembro e fizer o exame agora até dia 31 de abril, por exemplo, lá na hora de fazer a renovação em dezembro você vai precisar fazer outro exame. Por quê? Porque o exame só pode ser utilizado com 90 dias de execução dele. Então dentro de um prazo de 90 dias essa renovação tem que ser feita. Então para quem tem a carteira vencendo até o final do ano, é importante ficar atento a esse período de 90 dias e já fazer a renovação de uma vez para que ele não precise fazer outro exame toxicológico na hora de renovar.